E aí ó, aí galera, como é que ficou aqui ó, suporte original, voltei pra cá ó, ó, o suporte dele vai no chassi e ele limita aqui ó, 4 dedos, aí põe o pneumático pra erguer, o eixo bate aqui ó, ó lá, o eixo bate ali e surga até ali, só que tira muito pouco o truque do chão, tira pouquinho, tira coisa de uma chave, mas eu fiz esse teste aqui não deu certo, tá? Não deu certo, ele tira ali ó, o eixo sobe praticamente a mesma coisa, por que que o eixo sobe praticamente a mesma coisa? Porque a bexiga aqui tem pouco curso, a bexiga aqui é curta, aí o que acontecia, igual eu falei no outro vídeo, quando a tração lá ó, você descarregava no monte de calcário, uma coisa que a tração patinava e afundava, afundava pouca coisa, e esse eixo aqui forçava a erguer mais o truque, o eixo forçava a erguer mais, porque empurrava pra cima que a tração lá afundava, aí dava muito curso na bexiga aqui ó, dava muito curso na bexiga e a bexiga tava escapando ó, logo assim que eu tirei os limitador ali ó, na primeira fazenda que eu fui descarregar, aí ele já, eu vi que vazou aqui ó, eu falei, mas será que a bexiga tá estourando né? Não me liguei muito de primeira não, mas aí depois na próxima, nas próximas cargas eu fui percebendo que o defeito tava aqui ó, não mudou praticamente nada, o tanto que erguia, que o defeito é aqui ó, o suspensor, a bexiga do suspensor, tem pouco curso, pra você ver ó, ó, a distância do suspensor no fim do chassi, tá vendo? Tá o que? Praticamente um pouco mais de quatro dedos, e esse, essa travessa do suspensor ela não passa do chassi aqui ó, entendeu? Então o defeito é aqui ó, o que poderia fazer pra melhorar, eu vou apanhar no próximo vídeo ali pra ver se ficar mais curto esse vídeo aqui, o que eu tô pensando que pode fazer pra melhorar, pra erguer um pouco mais aqui ó, o eixo do FH.